Música Passo a passo Jesus caminhava carregando a cruz Rumo ao calvário o mestre seguia, grande multidão Jesus acompanhava E na terra o rastro foi ficando, Jesus ia carregando O mestre cansado da longa jornada, a frente seguia Gritou dois judeus ao onde se ouvia, açoitando Jesus que ao solo caía E na terra o rastro foi ficando, a pesada cruz que Jesus ia carregando Chegando ao calvário foi crucificado o mestre Jesus Com sua morte rasgou-se o céu, abrindo o caminho que o rastro foi ficando, a pesada cruz Que Jesus ia carregando Em Belém da Judéia Há muitos anos passado, nasceu um lindo menino, que por Deus foi ordenado Herodes era o rei, pensou matar o menino Um anjo avisou seu pai, eles foram para o Egipto Foi criado em Nazaré, um menino de valor Seus pais José e Maria, que tratavam com amor Seu pai era jardinqueiro, Jesus também aprendeu A profissão de seu pai, a profissão de seu pai, era do agrado seu Jesus em sua infância, foi um lindo exemplar Obedecia aos seus pais Obedecia aos seus pais, isto agradava a Deus Foi um amor de criança, um exemplo comodente Hoje não existe mais um filho tão inteligente Já falei de Jesus Da sua vida na infância Da sua vida na infância Ele é sempre feito bem Naquela era distante Ainda hoje é o mesmo Na sua grande bondade Jesus salvou o pecador Pra gozar da eternidade Pra gozar da eternidade Pra gozar da eternidade Jesus morreu na cruz Jesus morreu na cruz Pra te dar a salvação Trabalhar para o mestre Trabalhar para o mestre É a tua obrigação Jesus está mandando O evangelho de paz Nos quatro cantos da terra Do seu grande amor falar Se para Jesus Você não trabalhou Chegará o irmão vazia Na presença do Senhor O que dirás para o mestre Quando ele perguntar O que fez para mim A recompensa quero te dar No tribunal de Cristo Os rendidos estarão Conforme as suas obras Vão receber o cartão Após a gloriosa entrega Vem o gozo verdadeiro Os rendidos estarão Nas bodas do cordeiro Jesus Cristo querido Aqui estamos cantando Seu grande amor Nesta canção Vamos levando Que Jesus salva Cura e batiza Ao mundo inteiro Nós vamos anunciando Em Tua vida está faltando luz Entrega ela às mãos santas de Jesus O Mestre amado que dará a eterna E sorvidente para o céu de cor Jesus ainda é o mesmo de antigamente Foi no passado e também é no presente Fez maravilhas e ainda está fazendo Seu grande amor viverá eternamente Fez maravilhas e ainda está fazendo Seu grande amor viverá eternamente Não há mais tempo todo já está No fim que Jesus está pra vir Já vai a realidade Vai ser glorioso Com lindos vai o fervor Do céu vai surgir Jesus Salvador da humanidade No mundo inteiro Pois salvos se alegrarão Aleluia estarão Saltando o rei da glória Como o barulho tem muitas águas Glória a Deus e aleluia Glória a Deus e aleluia Glória a Deus e aleluia Já vamos dar Nós chegamos para o lar Que Jesus nos preparou Depois da cera Nas bodas do cordeiro Com Jesus vamos morar No nosso lar verdadeiro Nas bodas do cordeiro Nas bodas do cordeiro Nas bodas do cordeiro E adeus E uma grande eternidade Em seu rei claro É seu Habilitar de um profeta Aquele rei recebeu O grande profeta O grande profeta Isaías Mandado pelo Senhor Chegando no rico castelo Assim para o rei falou Foi a ordem da tua casa Que o teu dia chegou Entregando a mensagem de Deus O profeta se arretirou O rei ficando sozinho Então assim orou Sempre fui reindo ao Senhor Chorando a Deus do amor Deus ouvindo sua oração Ao profeta então ordenou Você vai reindo ao Senhor E assim diz o Senhor Mas que ganhando de vida O Deus que eu já descendo O Deus que eu já descendo O Senhor O Deus que eu já descendo O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor A ovelha perdida E com a ovelha perdida O pastor chorou O pastor chorou E com a ovelha perdida E com a ovelha perdida A amor que Ele abriu E com a ovelha perdida E com a ovelha perdida E com a ovelha perdida Está a procurar ovelhas perdidas Que não podem voltar Porém o pastor amado ainda não desistiu Ele quer me recolher e voltar no seu rio Jesus no barco, no mar da Galileia Com seus discípulos estava na brincadeira Jesus cansado das grandes lutas do dia Deitado na prova se pôs a descansar O mestre cansado foi tão adormecer E sobreveio uma grande tempestade Eles lutavam contra aquele temporal Atormentados a Jesus foi chamar Então o mestre levantou com grande calma Falou ao vento e com as ondas do mar No mesmo instante houve grande calmaria O mar e o pento a Jesus obedecia Se o teu barco está na alfradar Em alto mar não vence a ponte maré O socorro está bem perto de você O socorro está bem perto de você A mãe bom salva Jesus de Tacharé Música Você que já foi crente, hoje anda desviado Não esqueça que Jesus, o mundo havia te salvado E meu gozo e alegria, ainda te daria mais Jesus Cristo está chamando, e o meu voce sagrado Música Também era batizado, com o Espírito Santo Falava línguas estranhas, e também profetizava Hoje não tem mais nada, dos dons que Deus te dava Música Pelo amor de Jesus Você daria a tua vida, pregando o Evangelho Distâncias eram vencidas, volta desviado outra vez Música Aos caminhos do Senhor Você não deve esquecer O seu primeiro amor Música 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 Ensina-me Senhor os meus caminhos Te amarei sempre na tua verdade Feliz o homem quem te confia Pois o Senhor é paz e felicidade Música 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 O Senhor é dono de toda obra O mundo está em suas mãos Quem no Senhor está firme e amparado Estará livre da dota e prejuvação Quem no Senhor está firme e amparado Estará livre da dota e prejuvação Música 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 João Batista no deserto da Judéia Pregou o Santo Evangelho para aquela multidão Ele falava de muita paz e amor Anunciando o Messias Jesus Cristo Salvador João Batista falou sobre o perdão Para aquele povo outro outro coração Arrependei-os confessando seus pecados Sem o arrependimento ninguém será perdoado Música Toda a Judéia e também Jerusalém Vieram ser coelhos nas margens do Rio Portão Música Arrependidos eram eles batizados Alcançando salvação E obendando em seus pecados Arrependei-os confessando seus pecados Sem o arrependimento ninguém será perdoado Eu vou batido com a água no manto branco A Jesus Cristo batida com o Espírito Santo Música 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 Almojando de alegria para o céu vou caminhando Na cidade celeste em breve estarei chegando Música Eu vou morar com Jesus Cristo naquela cidade Música Ali não haverá mais tristeza Será eterna felicidade Música Música No céu é maravilhoso Jesus já contou pra mim Pois ali é gozo eterno Que nunca vai ser assim Música Eu vou morar com Jesus Cristo naquela cidade Música Ali não haverá mais tristeza Será eterna felicidade Música Música Amigo deixa este mundo Vamos morar não por mim Jesus tem lugar pra mim Também tem lugar pra ti Música Vamos morar Música Com Jesus Cristo naquela cidade Música Ali não haverá mais tristeza Música Será eterna felicidade Música 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 Música